Estou gravando esse vídeo para dar uma dica de como fazer uma instalação a uma distância de 6 metros do botijão de gás até o fogão. Eu criei esse canal que tem como meta, né? Muitas das vezes, quando a gente está em casa, surge algo para consertar ou mesmo para fazer. Vem em mente que é difícil consertar ou é fazer, né? Muitas das vezes são coisas simples, que se torna complicado achar um local que conserte. O tempo que vai levar para ficar pronto e muitas das vezes esse conserto é quase o preço do objeto. Mas quando tenta e dá certo, percebe que foi muito satisfatório tentar e conseguir. Então sim, se vocês têm gostado dos vídeos, né? Dá um like e também se inscreve no canal que eu quero estar sempre consertando algo em casa e estar sempre mostrando os vídeos. Eu não sou profissional, não sou pedreiro, né? Realmente eu tenho sempre a curiosidade de estar consertando e é muito bom quando funciona o conserto, né? Continuando aqui o vídeo, né? Em um momento anterior eu tinha feito essa mesma instalação através de um tubo de cobre. Então assim, após cinco meses de utilização, né? Eu tinha colocado interno dentro da parede, né? E agora eu vou fazer em definitiva fazer a pintura da parede. Estava apenas no reboco. E achei interessante fazer a substituição, trocar, né? Então assim, eu andei pesquisando, né? E ele é bem interessante. Me deu um trabalho pra achar. Foi mais ou menos vários locais ligando, né? Principalmente em lojas de tubos e conexões. Até que eu consegui encontrar em Goiânia. O local fica de frente ao Ternois e Dória, né? A loja chama comercial Lança Chamas, né? Que é mais pra materiais, venda de panela. Mais área de fogão mesmo. Então assim, esse cano, essa tubulação, chama com o nome PEX. Então assim, eu vi aqui que é um pedaço, né? São compostos três camadas, né? Tem o polietileno interno. No meio tem o alumínio. E pro externo, novamente, tem polietileno, né? Então achei bem interessante. E comparação com o cano de cobre, né? Ele, sim, o cano de cobre tem uma flexibilidade. Você consegue dobrar até 90 graus, né? Só que tem que ser com cuidado, senão o cabra fica amassado o cano, né? E esse aqui também, ele tem a flexibilidade, né? Se dobra até 90 graus. Diferentemente que não amassa, né? Volta o normal novamente, né? Então achei bem interessante, né? E já também as conexões, também achei bem interessante. Já comprei, já vem toda pronta, né? Ficou bem mais barato que o cano de cobre, né? Também mais leve. Aqui já tem as conexões, de um lado onde vai ficar o botijão, e interno onde vai ficar o fogão, né? Então assim, ela é bem flexível. Aqui eu quero dar uma dobradinha, né? Pra mostrar. Aí ó, bem dobrado. Então se dobra, volta o normal. Então se fica rete novamente, ou de cobre, e eu dou uma amassada, né? Eu achei bem interessante essa tubulação de cano, né? E aqui agora eu vou fazer já a instalação, já completa, né? E já vou estar mostrando como ficou completa a instalação. Então assim, espero que todos curtem esse vídeo, é muito interessante, né? E é mais em conta. Nesse momento já estou mostrando aqui o fogão, o coptop. E aqui já a mangueira já instalada, já. Olha como ficou do lado de dentro, né? Aqui tem o Regis, que fecha geral, né? Aqui. Nesse momento aqui do vídeo, né? É onde vai ficar o lado externo da mangueira, né? Aqui eu ainda não cobri, só pra estar gravando pra mostrar. Tá, aqui nesse primeiro momento, o cano fez mais ou menos uma curva de 90 graus. E vai seguindo até chegar o botijão. Daqui mais outra vez, uma curva de 90 graus. E vai até chegar ao botijão de gás, entendeu? Aqui é onde fica o botijão de gás, a instalação, né? É, conforme pode vir aqui, eu coloquei ele todo na mangueira corrugada, só pra uma proteção a mais. Além da mangueira, com essa mangueira corrugada. Nesse momento final, eu já estou gravando aqui, no lado externo, né? Onde passa toda a encanação, né? De gás. Aqui já está tudo coberto. Cobri com massa de cimento já, né? Aqui já segue, né? Até chegar até o botijão de gás. Já tudo instalado. Aqui é a forma onde ficou o botijão de gás. Eu fiz aqui uma casinha, né? Coloquei esse aranca em volta. Aqui, né? Aqui ao lado do botijão de gás fica com registro, né? Aqui nesse momento, eu vou até desligar aqui pra vocês verem que o gás não acaba rápido. Ainda fica um pouquinho de gás dentro da tubulação de gás, né? Eu vou desligar aqui e ligar lá no fogão pra vocês verem que ainda só um pouquinho de gás. Nesse momento final do vídeo, aqui do lado interno, onde fica o fogão, conforme eu mostrei lá fora, né? Tem um registro onde fica o botijão de gás. E aqui do lado de dentro também tem um registro. Do lado do fogão, o Cocktop. Como conforme eu mostrei também, eu desliguei lá o registro do botijão de gás, né? Aqui dentro, após mais ou menos 4 horas, né? Agora aqui eu vou fazer o teste pra ver que não tem nenhum vazamento, né? Após o desligamento, fica um pouquinho de gás dentro da tubulação de gás. Tem mais ou menos um mês que eu já fiz essa instalação dessa nova encanação de cano APX. Então aqui eu vou fazer o teste. Aí, ó. Ainda sobra um pouquinho de gás, conforme vista aí o teste. Então não tem vazamento. Então, assim, nesse momento, segue aí mais uma dica, né? De como fazer a instalação de gás. Caso tenha gostado, deixa aí o like.